Sim, você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver Esse amor não desiste Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Sim, você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver Desse amor não desiste Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Obrigada